Outubro. Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaremos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer! Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Sheridan. Sabe, se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Schrodinger. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos! Vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue esvagando e eles continuam voltando. Não dá para defender a praça por muito tempo. Partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam dez horas. Terente Tanner, nós precisamos de touch agora. Os cantes estão cumprindo o nosso plano. Vale a boca e me deixem pensar, cafete. Senhor, não temos tempo para pensar. Daniels! Você, Coelho e o Pearson assumem. Anda! Certo, vamos lá. Vamos de cobertura! Daniels, faz no telefone! Estou indo! Está aí, Sargento. Pegue Ui White 27 para a vilãe. Estamos sendo alvejados. Solicitando apoio imediato para a linha dois. Câmbio! Entendido. Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto. Câmbio! Certo, só tragam seus traseiros para cá, assim que der. Entendido. Trabalhando nisso. Câmbio! E seja rápido! Essas PECs estão nos trucidando. Câmbio, desligo! Certo, rapazes, redirecionando para o Teatro Municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando para o rádio e interfone. Rádio ligado! Rebson, vamos para a direita para atalhar para o teatro. Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams, pull! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos. Copiado! É com você, Pérez! Fiquem todos ligados. Cuidado com infantaria nas janelas. Certo, Rebson, vamos continuar. Eita, em movimentação, à direita! Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda. Quando eliminamos, os alemães aparecem mais. A gente está na zona deles. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles se enxergam. They keep in the gun, they're shrek! Recarregando! Fala da culatra! Infantaria chucrute a uma quadra! Tiros de armas leves! Estou atacando nossos caras! Atirar à vontade! Fazer shrek nos atacando em frente! Andar superior! Fazer shrek em frente! Em cima! Pronto para disparar! Lançadores de subgrutas, lá em cima! Recarregando! Recarregando! Rebson, flaco oeste! Câmbio! Depressa, Pérez! Câmbio e desligo! Rebson! Primeiro pelotão sob ataque pesado! Certo! Certo! Assumindo a dianteira! Rebson! Devagar! Eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Recarregando! Buzzer! Buzzer! A direita! A direita! Rebson! Disparos contra o casco! Esgotilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! Fora! Rebson! Não! Rebs! Não dá para penetrar a lintagem de antirando o Buzzer! Tem que foquear! Não tem jeito! Dando a volta! Brindado alemão à direita! A bala não acertou! Ótimo tiro! Vamos atingindo! Vamos levando uma surra! A blindagem dianteira bloqueou o tiro! Ele está com a gente na mira! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Tanque à direita! Tanque inimigo derrubado! Rebson! Na escuta! Rebson! Está me ouvindo? Credo! Rebson! Sinto muito! Nos remengando! Tanque! Tanque! É um tiger! Atraiu de volta! Temos que acertar os planos! Tem outro Buzzer aqui também! Buzzer nos detonando pela direita! Estamos levando uma surra! Buzzer nos detonando pela direita! Blintado alemão! Atireita! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! E aí? Buzzer nos detonando pela direita! Acertei ele! Acerto direto! Tá a esquerda! Saiam da mira dele! Ele tá com a gente na mira! Colocaram a gente na mira! Lindado à esquerda! Tiro certeiro! Encheio! Tag! Tag! Porra! É um tag! Atraiam de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro buzzer aqui também! Colocaram a gente na mira! Estamos atacando pelo flanco esquerdo! Atenção para o flanco esquerdo! Vai-me na direita! Não vejam blindado inimigo! Tiro certeiro! Encheio! Fiquem longe do alcance de tiro! Estamos levando uma surra! Blindado alemão à esquerda! Errou a bala! Tanque à esquerda! A bala se pode é disparar! Esquerda! Fiquem longe do alcance de tiro! Tanque atacando por trás! Tanque destruído! Ainda temos um Tiger para eliminar! Não vamos embora sem abater o último tanque! Tiro certeiro do flanco! Vamos na colada! Acerto direto! Não vejo eles! Tiro perfeito! Abatemos ele! Sobe o morro onde o Tiger chegou! O tinha ficar depois da subida! Tag Wood White 2-7 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera Tag Wood White 2-7! Grabson foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Vamos! Abate estão esperando! Vamos subir essa corrida! Estou perdendo que nada aqui! O teatro fica perto da esquina! Elimine os Pecs atacando o teatro! Lá está o teatro! Parece que o Pelotão do Tamer está na merda! Temos blindados alemães aqui! Elimine aquele tanque e passem agora! Estamos levando uma surra! Não acho que vamos aguentar tudo mais! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrebentem eles! Infantaria em Panzer Shrek! Apartamentos! A frente! Estão recuando! Atirem neles! Lançadores de cruzes bem em frente! Quase lá! Eliminem a sobra! Panzer Shrek! SPRINT! Lançadores! Vamos atacando em frente! Alguém está vendo? Mais alvos! Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Vilem para Dagwood White 2-7! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White, desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! O Pérez precisa manter essa posição! Dessa vez, vamos na frente! Fábio assa no teatro para jogar da cidade! Pero acho que é muito tranquilo! Párez vai acabar com a cidade! E assim ficou com a cidade! Vamos lá! Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá.